Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cida Nascimento e hoje nós vamos fazer uma aula em pé de ovo, que é um pano de prato com detalhe de uma tacinha de sorvete, vai ser essa aqui, olha. Olha que fofa ele ficou, este pano de prato. Tacinha de sorvete com acabamento em pintura. Vai ser a nossa aula de hoje. Pessoal, para esse pano de prato a gente vai precisar dessas tintas rosa, tinta laranja, amarela, verde, púrpura, marrom, vermelha e branca. Vamos precisar também de dois pomponzinhos e retalhinhos de tecido nessas cores aqui, para a gente montar o nosso sorvete. Então, vamos lá. A nossa aula de hoje. Nós vamos pegar essa tacinha. Aqui eu já trouxe tudo já recortadinho para poder adiantar o nosso trabalho. Aí nós vamos tirar aqui. Vamos botar ele aqui bem na direção do... Deixa eu puxar aqui mais, vou botar aqui. A tacinha aqui. Esse lado, vamos centralizar. A outra tacinha aqui também. Uma do lado da outra. Chegar mais pra cá um pouquinho. Tem que ter muita paciência para poder não sair torto. E agora a gente vai bater o ferro bem quente. Esse termocolante, ele não precisa fazer caseado. Tem que bater o ferro bem quente nele. O amarelo. Laranja. 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 E colocar aqui assim, o vermelhinho, o pedacinho vermelho. Ele vai encaixar bem aqui. Por cima, aliás. E o verde aqui. Tampando. Tampar eles, ó. Agora a gente vai bater o ferro. E... Colar. Agora eu vou montar a taça maior agora. O amarelo. Vamos colocar agora o rosa. Vamos encaixar ele debaixo do amarelo. Aqui. Põe ele aqui. Põe o amarelo bem aqui, assim. Seguindo o verde. Vamos encaixar também embaixo. Puxar aqui. Ó. Encaixa ele bem aqui. Ó. Ver se tá tudo certinho. Puxar aqui um pouquinho pra cá. Isso. Vamos bater o ferro, ó. Pronto. Ele ficou. Já tá montado aqui. Agora a gente vai... Fazer a parte da pintura. Pegar um pincel número 10. E vamos começar pela parte de cima aqui. Vamos pegar o verde. E aqui a gente vai pegar... E aqui a gente vai pegar... Eu vou fazer aqui só... Nessas beirinhas aqui, ó. E dou uma... Pequinha. Contornando o amarelo. E daqui a gente vai pegar o dano. E aí... E aí? Põe ele. Eu vou fazer aqui. E aí?! E aí? Pronto, esse aqui tá pronto. Enquanto ele vai secando, eu vou fazer o outro. Vou terminar aqui esse outro e já volto, gente. Gente, agora eu vou fazer essa daqui com vocês. Já terminei essa aqui, já fiz o pezinho. Agora, vamos fazer a pintura dessa aqui e fazer a terrinha aqui, a mesinha. Vou pegar a tinta aqui, vou passar bem, ó, contorna e vai puxando, ó. Ó, só nesse canto aqui. Vou fazer o branquinho aqui agora, essa parte do meio aqui, ó. Aqui vocês podem pegar um pincel número 8 pra fazer isso aqui, né? Ó, só nesse canto aqui. Agora, vamos pegar o marrom, tiro o excesso do meu pincelinho e vamos, ó, fazer isso aqui. A parte de cima, a mesma coisa. E aqui, vamos subindo aqui assim, ó. E aí, vamos subindo aqui. 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 Aqui também, faço um pouquinho de branco. Espalha bastante. Passadinha assim com o branco, ó. Vou prender o seu ponto. Vou cola quente ou essa cola fria aqui, permanente, ela serve também. Põe aqui. Põe aqui. Põe aqui. Aperta. A mesma coisa no outro. Uma apertadinha aqui só pra... Então, gente, essa foi nossa aula de hoje. Deixa o comentário aí embaixo, se inscreva no canal, dê o joinha e até a próxima aula. Beijo! Tchau! 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 Tchau!